MÚSICA MÚSICA Bom dia, está no ar o Fato em Debate, 7 horas 1 minuto a todos os nossos amigos e amigas que nos prestigiam com carinho da sua audiência. Muito obrigado, bom dia, uma boa terça-feira, hoje é terça-feira, 4 de abril de 2017, hoje é o dia nacional do Parkinsoniano. Depois o Mônica Siqueira vai falar para a gente o que é Parkinsoniano. Tem Parkinson. Tem Parkinson? Pronto, nem precisou, ele está fazendo um clima aqui, mas não tem o tempo. Bom dia. Hoje é terça-feira, hoje teremos uma tarde com muito calor, o dia vai permanecer com sol entre nuvens, mas com a temperatura elevada. A mínima foi de 14 graus, a máxima 27 graus, neste momento em nossos estúdios 19 graus. Bom dia mais, bom dia mesmo, meu amigo, meu irmão Maurício Siqueira. Bom dia a todos vocês que estão nos assistindo. Quem acompanhou ontem, né, está percebendo que a gente está com a cara de sono, né, velho? Nossa! É... Põe sono nisso. Não, a gente não... Eu... Eu... Nós fizemos ontem um coquetel para apresentar para aquelas pessoas que fazem a cidade em termos comerciais, como a CEA, a Ciesp, a ZEC, enfim. Gente que tem de uma forma ou de outra, através da sociedade reunida, condições de poder dar atendimento, não só a sociedade em si, como também as necessidades do comércio, da indústria da cidade. Também convidamos secretários, convidamos pessoas ligadas aos poderes estaduais, né, deputados, enfim. Para poder... Vereadores, para a gente poder mostrar a ideia de se fazer a TV Destaque, a TV, onde a população pode se ver. E como é que a gente consegue chegar aí? Porque a gente não faz TV sozinho, né? Não adianta eu e o Júlio... Vai... Não. Então, são vários apresentadores que você vai começar, a partir dessa semana, entrar um programa, entrar outro, daqui a pouquinho você vai ver que tem uma grade bacana, onde todos vão se encontrar aqui na TV Destaque. Essa é a nossa proposta e a gente apresentou isso. Agradecer as pessoas que estiveram lá ontem, inclusive o prefeito, o Guti, esteve, dando também a sua presença e a sua força, né, para que a gente... A sua torcida, para que a gente consiga realmente fazer esse trabalho. Uma das coisas que você vai ver aqui amanhã, para você ter ideia, todo mundo passa ali no Secap, o Júlio Sérgio, e vê aquele monte de concreto e tal. O que é isso? Ah, é o trem. Ah, é o trem. E? Então, fazer televisão é isso, é ir lá mostrar o que está acontecendo, numa obra, quando é boa, num problema que está acontecendo também, enfim. O que a gente quer é mostrar isso. E ontem, quando a gente terminou o programa, eu corri para lá, para a CPTM, para aquele canteiro de obras da CPTM, para falar da obra que eu... Sem brincadeira nenhuma, Júlio. Eu julgo que depois do Aeroporto Internacional, a segunda maior obra é esse trem metropolitano, que chega a Guarulhos, da linha 3 Jade. Para a população em geral, eu vou dizer que essa obra é maior... Se eu estiver errado, você me corrija, Rogério. É maior que o Aeroporto. Porque o Aeroporto Internacional é quem pega avião. Quem vai para lá é para cá, certo? Quem pega avião para viajar para fora do país, ou aqui em algum outro estado. Agora, para a população mesmo, do dia a dia, aquele que não toma avião, essa é, sem dúvida, a maior obra. E a mais importante obra entrega à população. Só para você ter uma ideia, Júlio, se ela estivesse pronta hoje, você ia ali no CECAP, porque nós vamos ter três estações, em Jerogular, que é o entrocamento, CECAP e Aeroporto. O camarada que quer vir para o aeroporto, pega o trem lá em Jerogular, vem São Paulo, ou no CECAP e vai para o aeroporto. Certo? Certo. Quem está no CECAP, lá vai poder, se fosse grana de hoje, de hoje, com R$ 3,80, que essa é a passagem do trem. Repita. R$ 3,80. Com R$ 3,80, a pessoa pegaria o trem ali, iria para a Jerogular, onde tem o entrocamento, e poderia ir para qualquer um dos 22 municípios que são atendidos pela CPTM. E isso você... Quer ir para a Mogi das Cruzes? Você vai de trem com R$ 3,80. E se eu pegar um ônibus aqui para Ponte Grande, vou pagar no mínimo... Daqui para Ponte Grande... Não, daqui acho que tem direto. Mas, por exemplo, o CECAP acho que não tem. Seria o preço da viagem. Eu trabalhei na Rádio Boa Nova, trabalhei na Rádio Boa Nova um bom tempo, e não tinha ônibus da Ponte Grande direto para onde passa a Rádio Boa Nova. Eu tinha que pegar até o centro um ônibus interestadual, que eu não sei quanto é que está hoje. Quanto é que está o estadual? Não sei. 4 e... 4 e 15 é aqui, o interno. 4 e 50, não é? Não sei. Mas, enfim, eu gastaria R$ 9,00 para ir para a Rádio Boa Nova hoje, se fosse em dia de dia. R$ 9,00. R$ 5,30. R$ 5,30. Então, dancei. R$ 10,60. R$ 10,60. R$ 10,60. Eu gastaria. Para ir da Ponte Grande até o... Até a Rádio Boa Nova, que fica no Moreira ali, né? Ah, não, o André Luiz. Dentro da casa do André Luiz. Então, para você ter a dimensão de como é que é importante essa obra. O camarada hoje que mora no CECAP ou na região, ali no Vila Barros... São João também ali. Qualquer região. O cara pega um ônibus e chega lá, porque está em troncamento também com a rodoviária. Ele pega, chegando no CECAP, ele pega o trem e vai para qualquer um dos 22 municípios atendidos pela CPT. Não é, pode ir para São Paulo, pegar ali também, em qualquer estação de São Paulo, ou qualquer outro município. Então, se ele arrumar emprego lá em Mogi das Cruzes, ele vai com 3,80. Olha, gente, é uma obra... Quem mora em Mogi também pode vir para cá. Também, da mesma forma, pelo mesmo preço de 3,80. Não está pronto ainda. É uma obra que quase ninguém ainda está dando muita atenção para essa obra, né, Maurício Siqueira? Não deram, não deram atenção. Não deram atenção. E a devida divulgação... É aquele lance, né, meu? O partido que estava no comando aí é maldoso. Se pudesse prejudicar para atrapalhar eles, até atrapalhar eles. A obra, a obra, a obra, gente. Aquele corredor de ônibus que liga a Vila Galvão, vem do Tucuru e vem até a Vila Galvão, depois da Vila Galvão até o CECAP, a prefeitura embargou três vezes. Três vezes. Não é essa administração, a outra tem que estar explicando. Mas, é, é real. Embargou a obra. Porque o ponto de ônibus não seguia... Meu, os pontos de ônibus de Guarulhos estão tudo deteriorados. Para com isso. São sete horas, oito minutos, sete, oito. A sua participação pelo nosso WhatsApp é 980155285. Vou repetir com calma. Já coloca, faz o seu grupo aí da TV Cantareira, faz o seu grupo particular entre os amigos aí para participar, para interagir com o nosso programa, porque ele é feito para você. Repetindo o nosso WhatsApp. 980155285. Estamos aguardando a sua participação e o seu bom dia também. O quê? Da TV Destaque, é. Eu não dormi, eu não dormi. Eu não dormi, faz o programa de Cantareira. É que a gente fez programa na Cantareira. Cantareira, às vezes, sabe. Cantareira, meu amigo. E sem dormir, você dormiu quantas horas? Até agora, umas duas horas e meia, três horas até agora? Eu dormi três horas e meia. Três horas e meia. A Cantareira secou. Secou. Agora, secou. Já era. Aquelas, vocês estão rindo, né? Estão dando risada. A Cantareira secou. Mas vamos lá. A Guarda Civil Municipal e a Guarda Civil Ambiental, né? A Polícia Civil Ambiental, a Guarda Civil Ambiental, em parceria com a equipe de fiscalização da Secretaria de Serviços Públicos, já começou a fazer aquilo que a gente deu ideia. Sabe descarte irregular de lixo? Eles estão começando a fazer monitoramento com a polícia, com o GCM. Eu falo polícia porque tem poder de polícia agora. Tem poder de polícia. Então, tem que mudar isso daí. Se a gente já sabe que o cara lá, ó, é descarte irregular de lixo, são pontos viciados. Esse é o nome que eles dão. Se o ponto é viciado, é que você já sabe que lá tem sempre gente jogando lixo. O que você faz? Campana, né? Lógico. Isso é da época do Campana. Casinha de caboclo. Faz casinha de caboclo. Deixa lá, fica esperando. Fica servando o meliante. Põe lá e fica a caixinha esperando. Como é que é o nome? Arapuca. Arapuca. Mas, enfim, o que a gente sempre pediu aqui é isso. O comprometimento do município, da administração, usando a força da polícia, da GCM, com a força da fiscalização. E aí a gente consegue o quê? Fazer isso. Pegaram dois malas lá, com os seus carros caindo aos pedaços, é claro, jogando em túlio. E esses carros foram recolhidos para o pátio, eles vão receber multa de dois mil reais cada um. Que é pouco. Que é pouco. Mas tiveram que botar o túlio e tudo dentro do carro. De novo? Isso é lindo. Maurício, hoje agora às sete horas onze minutos, sete onze, e um assunto que está dominando a imprensa e o meio político hoje é o julgamento histórico da chapa Dilma Temer, que deve ser disputada logo no início dessa manhã aqui. O Tribunal Superior Eleitoral inicia hoje, terça-feira, seu primeiro julgamento de uma chapa presidencial, a chapa Dilma Rousseff e Michel Temer, com disputas jurídicas entre o relator da cassação, o ministro Herman Benjamin, e das defesas do petista e também do PMD Vista. A única certeza do dia é que Benjamin pretende levar o julgamento adiante nesta terça-feira e impedir que um pedido de mais prazo feito pela defesa da ex-presidente seja catado no plenário. A expectativa do Tribunal, no entanto, é que o julgamento seja suspenso por causa de uma solicitação de Dilma ou em razão de pedido de um ministro para ter mais tempo para analisar o caso. Isso parou Brasília, hoje Brasília não vai funcionar, porque o assunto tomou conta. Tem mais notícias de Guarulhos, não desliga não. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, que é o ministro Gilmar Mendes, já disse o seguinte, que a corte, os julgadores, levarão em consideração várias variáveis. Várias? Variáveis. Ao analisar a partir de hoje esse período de cassação da chapa. Aliás, a mesma resposta que a IDP me deu no caso lá do Jardim Adriana, que conseguimos daqui a 30 dias, estão instalando, no máximo em 30 dias, estão instalando os postes no Jardim Adriana. Mandava as perguntas para a IDP Bandeirante. Agora é só a IDP, não é Bandeirante. É a IDP. Mandava para a IDP e eles diziam o seguinte, que era necessária a conclusão de obras básicas fundamentais. Que obra básica? Eles não respondiam que obra básica. Não respondiam. E aí foi a briga, 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 no fim de perder a ação da justiça, graças a Deus, vamos instalar os postes. Beleza? Beleza. Tá. Como é que é? Várias variáveis. É a mesma resposta que deu a IDP. Várias variáveis. Você tem que julgar o caso. Julgar o caso é apreciar aquilo que foi informado, né? E não na hora de decidir usar várias variáveis, como por exemplo, a variável do próprio ministro Gilmar Mendes, que já se manifestou dizendo que por ele, mesmo caçando a chapa, o Temer deveria continuar até o final do mandato. Mas aí eu vou te falar uma coisa, Maurício. A Dilma sofreu impeachment, o Lewandowski fatiou um processo que não poderia ser fatiado. E ela é o ridículo do Brasil, a mostra que no Brasil vale a pena ser safado, ser ladrão. Ela foi tirada do cargo, caçaram o mandato dela e ela pode ser candidata ano que vem. Não é isso que diz a lei, não é isso que diz a Constituição, não é isso... Não. Diz o quê? Que um presidente... O Collor não foi isso? O Collor foi desse jeito. E ainda por cima o Collor, ele renunciou antes, que aí ele não teria... Mas continuou o julgamento. Mas os caras continuaram o julgamento e aí sim poderia falar... Ficou inelegível por 8 anos. Ficou inelegível e parabéns que deixaram esse cara inelegível. Quando ele voltou, já voltou enfiando a mão de novo, estava envolvendo... Então, na verdade, nunca deixou de enfiar a mão. Nunca deixou. Pense que ele é rico, que ele é bom empresário. Não, ela é ladrão também. Então, o que acontece? Nós vemos que a Dilma foi dessa forma e agora vem o ministro do STF, responsável por esse julgamento e diz que... Não, eu sou a favor de que mesmo que ele... Ele vai analisar a situação econômica do país, o momento econômico do país, para tomar uma decisão, para tomar uma posição... O país está abandonado. Nós estamos vendo aí... Meu, o que a gente tem que fazer é seguir o passo desse pessoal que está se movimentando, organizando. Ir para a rua, não deixar votar essa Previdência, porque essa reforma é um absurdo. É um absurdo. Nós vamos explicar aqui nos programas... Agora mudou, né, Maurício? Mudou, porque antes, para ser aprovado, o projeto que está para ser aprovado lá, tanto o homem quanto a mulher teriam que ter a mesma idade, 65 anos de idade. Agora já estuda analisar, diferenciar a mulher, ou seja, reduzir para 5 anos abaixo do homem, ou seja, com 60 anos. Mesmo assim, você me desculpa. Os caras falam que esse país é machista, de verdade. Até depois eu vou pôr um zap zap que eu recebi de uma mocia bonita, loira, falando... Cara, a gente tem obrigação do trabalho, mulher não... Eu assisti esse vídeo. Você assisti esse vídeo? Eu assisti esse vídeo. E ela fala da Previdência. Tem as leis que protegem a mulher, o homem não. Tem a delegacia da mulher especializada, o homem não. Tem marido que apanha da mulher e não tem delegacia especializada. Não tem onde correr. Então, mas aí o que eu falo é... Por que eu estou dizendo isso? Porque o homem, pela vida que ele leva... Não estou dizendo que é melhor ou pior que mulher, nada disso. Nada disso. Mas o tipo de vida que a gente... A gente já vive uma vida toda zoada. De cavalo, não. O que que acontece? A gente morre antes. Sem dúvida alguma. A gente morre antes. Aí por que que... Por que que a gente... Ah, não, porque elas têm dupla jornada. Tá legal. Depende o caso. Porque hoje já é uma realidade de famílias que o pai é pai e mãe. Conheço um monte de família hoje que o pai fica em casa e a mãe vai trabalhar. E quando o cara vai trabalhar, ele acaba mantendo uma dupla jornada, porque a mãe já perdeu o jeito lá. Mas acho que é difícil esse negócio de dupla jornada. Tem uns caras mal aí que não querem ajudar a mulher, mas a divisão de tarefas é uma realidade. Agora, é simples. Não precisa acreditar em mim. Pega lá o padre Chico, que tem... Que era da Ponte Grande, infelizmente mandaram ele para a Varé, trocaram o padre lá. E ele falava, Maurício, aqui não tem viúvo, a maioria é viúva. Você vê viúva? Você vê pouco viúvo. Viúva é muito raro. Você vê pouco viúva, você vê muita viúva. Viúva você vê de monte. Então, a gente morre antes e a gente tem que trabalhar até mais tarde. Detalhe, mesmo independente da idade, nós não vamos nos aposentar. Esquece. Não, você pode... Porque 49 anos com 16, dá 65. 65. Certo? Mais o... O tempo de contribuição. Não, mais os 6, 7 anos calculados pelo Diese, que você fica... Ao longo da vida desempregado, né? Ao longo desses 50 anos, quase 50 anos desempregado, você morreu. Você vai para 71 anos para poder aposentar. Você morreu. Morreu. Não foi. Morreu. Porque ou pega na idade ou pega na contribuição. Não tem como, rapaz. Agora são 7 horas 18 minutos. 7 e 18. Maurício, vamos para o comercial, eu volto já, só para molhar o bico aqui. Vamos. Ô filho, ô Kaique, dona Fátima mandou você fazer regime, solta o comercial aí, vai. No ar de volta, o Pato em debate e a sua participação pelo 980155285, é o nosso WhatsApp, anote aí. 980155285, 7 horas 27 minutos. E olha que legal, Júlio, ontem a prefeitura retomou o projeto que cria o Geoparque Ciclo do Ouro em Guarulhos. Por quê? Geoparque. Sim. Geoparque. Por quê? Porque no século XVI, tem uma região de Lavras. Por que chama Lavra? Porque tinha ali Lavra de Ouro, de pedras preciosas, etc. Então, com a exploração do ouro, principalmente do ouro, na cidade do século XVI, naquela região toda que hoje é preservação, área de preservação, com a criação desse parque, se espera, na verdade, ter um desenvolvimento sustentável das regiões ali, do Bananal, da Serra da Cantareira, da Serra da Mantiqueira, porque pegam todas essas serras, né? E a Secretaria do Meio Ambiente, junto com a USP e outras entidades, Unicamp e representantes de outras entidades, estão preparando esse projeto para retomar a ideia e implantar esse projeto. Você vai fazer o quê? Você vai ter condição de levar escolas lá, para que elas possam acompanhar toda a biodiversidade, a história, enfim, tudo o que aconteceu e acontece nessa região de preservação. Tem biodiversidade, é o turismo, que não é ecológico, é histórico, porque ele é um pouco mais amplo. Olha, parabéns aí que a Secretaria do Meio Ambiente, junto também com a Secretaria do Rodrigo Barros, consiga, que tem falo de tecnologia e tudo isso, consigam, unidos com essas outras entidades, e implantar definitivamente esse parque. Fica muito bacana. É muito legal, Maurício, recuperar essas áreas. Por exemplo, o Horto, né, o Bulermar, que estava abandonado depois de um ano, foi recuperar, fizemos uma matéria lá, vocês acompanharam aqui. Isso é muito legal, devolver e recuperar essas áreas verdes, estão tão carentes de verde, que nós precisamos realmente valorizar um pouco a natureza. Brasília, vamos lá, Maurício? Vamos lá. Você quer mesmo? Então, segura. A Câmara gastou em bilhetes aéreos, passagens aéreas para deputados, 47 milhões e meio de reais de março de 2016 ao março deste ano, agora, 2017. Os dados constam do controle do cidadão. Ferramenta utilizada para a casa para monitorar os gastos da cota para o exercício da atividade parlamentar. Muito bem, quem é o campeão de passagens? Quem mais voou? Quem mais gastou? É ele. O campeão do uso para este fim é o deputado federal, Paulo Pereira da Silva, o Paulinho da Força do Partido Solidariedade. No período entre março de 2016 até fevereiro de 2017 deste ano, foram executados pelo gabinete do parlamentar a principal liderança do Solidariedade, um gasto de R$ 289 mil em passagens. No total, foram 438 bilhetes emitidos para o seu gabinete. Uma média de oito passagens por semana. Agora, vamos lá. Eu já falei aqui, não tem que ter carro oficial. Não tem que ter carro oficial. Acabar. O camarada até pode ter carro para trabalhar dependendo da atividade, porque você não tem condição de fazer o camarada do SAAI, que vai fazer uma manutenção de uma obra e ir com o carro dele. Agora, secretário tem que sair com o carro dele, deputado tem que sair com o carro dele, e ir até o gabinete dele, com o carro dele. E dali em diante? O vereador tem que ir para a Câmara com o carro dele. Se houver necessidade de fazer alguma coisa... Algum compromisso político, né? Porque é muita grana que se gasta nesse país com o político, que custa R$ 33 milhões, aproximadamente, R$ 33 milhões por ano, cada parlamentar. Por quê? Porque ele... É, para lamentar. Por quê? Porque eles têm passagem aérea, ele devolveu dos R$ 289 mil, ele devolveu 20 contos, vai R$ 290 mil, devolveu... Ele devolveu R$ 24 mil, que estourou a cota. É, acabou. E nós pagamos R$ 200 e tantos mil reais, R$ 240, R$ 250 mil. Você quer saber da realidade? Quem mais gastou na realidade? Não foi nem o Paulinho da força. Quem foi? Foi o secretário parlamentar dele, Marcelo Calvalcante, que foram 168 emissões de bilhete no custo de R$ 115 mil. Tudo bem, metade da grana... Mas tudo bem, ele está trabalhando para o cara. Só que, meu, quando é alguém que paga, ninguém tem consciência. Ah, o Estado paga. Ah, o Estado paga. Ah, o Estado paga. Eu vou falar uma coisa para vocês. Guarulhos. Guarulhos é uma cidade que está bem na foto, não está ruim, não. Mesmo caindo de oitava para a décima terceira economia, nós continuamos à frente, em termos de arrecadação, de 13 capitais. Dá para entender isso? É muita coisa. Tem capital, Estado, que não tem a receita que a gente tem. Então, são os 4 bi por ano, que devemos 8, devemos 2 anos inteirinhos de arrecadação. Mas faz a conta comigo aqui o seguinte, ninguém faz essa conta. Pega os 4 bilhões e divide pelo número de habitantes. Depois divide por 12, que é o número de meses que a gente tem no ano. Vê quanto é que dá para cada um por mês. Vai dar 200 e poucos reais, 250 reais, para manter saúde, educação, transporte, segurança. Quanto custa um plano de saúde? Meu Deus do céu. Quanto custa a NET? Quanto custa a NET? A TV acaba? 200 e poucos pau. Pronto. O que você paga de NET é o que sobra, fazendo a divisão, é o que tem disponível de dinheiro para cada habitante. Então, nós temos que gastar onde? Não numa máquina toda burocrática. Nós temos que gastar com o médico, pagar bem e fazer o cara trabalhar. Se não trabalhar, mandar embora. Tem que ter enfermeira, tem que ter o remédio pronto na saúde. É isso, o básico que você tem que ter. Não um pinhocado de gente, entendeu? Para dar sustentação a duas, três pessoas que estão na ponta. Muito ao contrário, tem que aumentar o número lá na ponta. Da mesma forma, a secretaria de obra. Tem que ter o cara que vai executar a obra. Enfim, nós precisamos do policial, do GCM, do professor. Na educação, nós precisamos de quê? De professor. Não é isso? Então, tem que saber usar a grana pública, senão ela não dá. Só para você ter ideia, Guarulhos gasta um bi, que é o delay, 25%, com a educação, mais um bi e 200 vai mais para a saúde. Sobrou quanto? Sobrou um bi e 800. Para pagar salário, tem a Câmara Municipal. Aí você paga salário, sobra quanto? Nada. Sobra nada. Fica devendo ainda. Agora, começa a enxugar carro de vereador, gasolina à vontade, é tudo à vontade, tudo muito bom. O senhor está aqui à vontade, trabalha direito, meu filho. Dá tudo para você e tal. E a gente percebe que não é isso não. Se tiver um compromisso mais ou menos importante, se não tiver acontecendo nada de interessante na sessão, aquelas coisas que interessam, isso é uma coisa interessante. Meu, nem vai na sessão. Agora, tem muitos secretários que estão utilizando veículos próprios, carros próprios para fazer, para ir para o seu trabalho. Inclusive, o vice-prefeito, o Zeytune, usa o carro dele e dificilmente só em ocasiões especiais, em compromissos oficiais, que ele utiliza a viatura da Prefeitura Municipal de Guarulhos. São sete horas e trinta e cinco minutos. Vamos puxar aqui, a Escola Viva de Artes passa, vai passar por uma reestruturação. E olha, teatro, dança, artes visuais, literatura, dramaturgia, cinema e performance. A artista performática é duro, hein, cara? Tem quem gosta, né? Mas já foi? Eu não vou. Você já foi? Não, não vou, não vou. Não, mas já sabe o que é, né? Meu, é duro, vamos lá. São algumas das atividades que serão oferecidas nessa nova Escola Viva das Artes, após a reestruturação para ampliação dessas oficinas e cursos oferecidos à comunidade. Parabéns ao pessoal, né? Vai durar todo o mês de abril essa reestruturação. E vamos aguardar aí quando começam já as inscrições para cursos, né? Como esse de teatro, dança, artes visuais, parará, parará. Escola Viva de Artes passando por uma reestruturação. Parabéns para a Prefeitura. Muito bem, são sete horas e trinta e seis minutos. E, ó, a bomba começa aí. E a situação da presidente do mês, presidente Lula, começa a complicar, porque o Palocci está irritado e já pensa em delação porque se sente abandonado. Palocci, preso há cinco meses na superintendência da Polícia Federal em Curitiba, o Antônio Palocci avalia fazer delação premiada. Ele é acusado de receber propina da Aldebrecht para atuar em favor da empresa em 2006 a 2013, interferindo em decisões do governo federal. A disposição de Palocci causa desconforto ao ex-presidente Lula. O petista fez chegar à defesa de Palocci sua insatisfação com o pedido que ele controle o seu cliente. Nenhum dos petistas presos em Curitiba fez delação. A consequência, José de Seu foi condenado em 23 anos e Vacari há 15 anos. Pode ser que Palocci, a qualquer momento, possa fazer uma coordenação premiada e falar tudo o que sabe. E se falar Palocci, está nervoso. O Palocci está abandonado. Acontece o seguinte, meu. O camarada que está lá, ele vai lá e ele rouba um bujão de gás. Certo? Certo. Ele chega lá, está aqui o bujão de gás, está aqui o que ele necessita, precisa. Não tem, não tem, não tem, não roubou o bujão de gás. Aí ele vê que deu certo, ele vai lá e rouba outro bujão de gás. Opa, esse negócio está ficando bom. Aí ele começa, chega uma hora que ele começa a achar o maior barato, entendeu? Porque ele já saiu do remelê, estava ramelão, não está mais. E aí ele começa a vender botijão de gás. Aí ele vai achar divertido, não é isso? Ele vai sobrar um dinheirinho para ele tomar cerveja com os amigos e tal. Não, mano, pega lá uns bujão de gás e tal. E aí é o bandidinho, não é isso? É o bandidinho que começa a entrar na casa, roubar as coisas quando não tem ninguém lá morando e tal. Então, o que acontece? Ele fica curtindo. E aí ele põe até na rede social, não tem os moleque que agora põe? Rouba, fica mostrando o dinheiro. Não fica? Não, moleque, para que as leques de dinheiro... Não, põe no Facebook, põe no Facebook, mas não é ouro puro não, é folhado. Aí bota lá e fica lá, aí a polícia vai lá e prende. Quando prende, cadê o sorriso no rosto? Cadê o videozinho dançando? Cadê o barato que está tirando daquela pessoa que foi roubada? Ou roubeu trouxa lá, não é assim? Exatamente. É a mesma coisa esses caras. Quando você pega um político e prende, ele fica deprimido. Ele fica deprimido e aí o advogado pede, olha, ele está com depressão, problemas cardíacos, ele tem que responder em liberdade, ficar em casa. Tem que ficar em cana mesmo com todo mundo lá. Como qualquer um, como esse mané que eu estou falando que rouba bujão de gás. Quando prende, ele chora. Chora, diz que não foi ele. E aí, ah, não, não foi. O Palocci é um dos maiores crimes que a gente já viu no Mensalão. O cara estava em tudo, Mensalão, Petrolão. Tudo que é ano, ele estava lá com a mãozinha dele, mãozinha boba. Metendo a mão. O cara cresceu o patrimônio dele vinte e tantas vezes, num periodozinho curtinho. E a gente acompanhando isso, e aí, ah, não. Olha, ele está nervoso. Fique nervoso, mas fique preso nervoso. Esses caras têm que ficar em cana, sabe? Não dá mais para a gente aguentar esse tipo de... A mulher do Cabral, ah, não. Ah, ela tem que ficar cuidando da criança em casa. Pô, e as detentas? Exatamente. Ah, então alguém me prende, agora eu roubo. Sou ladrão de carro. Aí o cara me prende, aí eu fico deprimido. É lógico que eu vou ficar deprimido, eu estou preso. Enquanto não me pegarem, eu estou rindo, achando, ah, roubei o carro do trouxa lá, passei nos cobres e tal. Sou gostosão. Vou com a família para a praia, vou passear. O dia que a polícia prende, caiu a casa. Aí eu vou ficar como? Em depressão. Em depressão. Aí, porque eu estou deprimido, me solta. Aliás, o Brasil é o país que incentiva ao crime. Por quê? Se o cara tiver, o cara não está de boa, ele fala, pô, o trabalho ganhou 700 cruzeiros, 800 cruzeiros por mês. Pô, o cara arruma um empreguinho lá de 800 cruzeiros por mês, trabalha lá até as 6 da tarde, vai para casa, dorme um pouquinho e sai à noite para roubar. Certo? Certo. Ele está pagando a previdência. Não é certo, mas... Está pagando a previdência? Não está pagando a previdência. Tá. Aí ele chega e fala, mulher, é o seguinte, vamos ver se a gente sai dessa vida aqui, eu vou afanar, né? Vou roubar. Vou para o crime. Pô, mas e aí? Não, fica tranquila, que se eu for pego, você recebe o auxílio reclusão. Eu vou estar preso e o seu dinheirinho está garantido. Essa merreca, ninguém mexe, é nossa. O governo está dando para nós. Eu estou pagando. Se eu for preso, se não der certo o crime e eu for preso, tudo bem. Você está garantido, meu amor. O Estado dá isso. O franguinho na panela está garantido. É, e o barrigudinho, os barrigudinhos... Não, o barrigudinho tem Bolsa Família, fica tranquilo. Tem lá o leitinho, está tudo certo. E o cara sai para roubar. Aí ele é preso, a mulher recebe o auxílio reclusão. Pô, é o contrário. Tem que chegar lá e falar assim, ô cara, você não vai roubar nada, você vai trabalhar. Nós vamos estudar, trabalhar, para quê? Porque se você for preso, cara, eu vou passar fome. Então o cara vai pensar duas vezes antes de roubar. É assim com o pequeno e é assim com essa corja. Porque esses são os piores bandidos que nós temos. Porque o cara que tira a vida lá numa esquina assaltando a carteira do sujeito, ele tira uma vida, duas, dez, vinte, numa vida inteira de crimes que ele tem. Um político ladrão que rouba dinheiro da merenda, que rouba dinheiro da educação, que rouba dinheiro da segurança, que rouba dinheiro, enfim, de qualquer setor público, quantas pessoas não morrem, quantos milhares de pessoas não morrem a míngua porque não teve acesso a alguma coisa que necessitava porque o cara roubou a grana. O Brasil incentiva ao crime. Nós temos que fazer a ré negócio. Ó, a polícia troca tiro, matou o cara, não, a polícia está errada. Mas nós estamos invertendo tudo, cara. Nós estamos invertendo tudo, pelo amor de Deus. Muito bem. São sete horas e quarenta e dois minutos. Daqui a pouquinho o Dória disse que zerou os exames, as filas em São Paulo, mas o pessoal continua reclamando. Padre Bento passou por reforma, o pessoal enlujando muito. Quero mandar um abraço para todo o pessoal do Hospital Padre Bento que nos acompanha aí ontem, mesmo que tinha enfermeira. Fala, Júlio, estamos assistindo você lá. Muito obrigado pelo carinho. E nós vamos para os comerciais às sete e quarenta e três e voltamos em um minuto. Bom dia. Bom, são sete horas e quarenta e oito minutos. Você está acompanhando o Pato em debate. A TV Destaque, canal 15. E também pelo nosso Facebook. A todos vocês, nosso muito obrigado pelo carinho prestido à sua audiência. Lembrando que a sua participação pelo WhatsApp é pelo 980-155285. Sem dormir é complicado. E 980-155285. São sete horas e quarenta e oito minutos, Siqueira. Bom, vamos lá. A polêmica que estava tendo com relação aos alunos com deficiência auditiva, porque a CECEL, a Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, havia interrompido um contrato que existia. Depois eu já vou falar desse contrato. E todo mundo perguntou, nega agora como é que fica. Na verdade, a Prefeitura vai garantir o atendimento aos alunos com deficiência auditiva. O novo encaminhamento para esse atendimento, a partir de agora, vai ter lá nos polos desse novo projeto, nas escolas da Prefeitura Crispiniano Soares, Edson Nunes Maleca e Sofia Fantasini Sequinato, que vão contar com professores especializados da própria Prefeitura. Para o secretário, para o Alexandre Zeytune, essas medidas vão ser necessárias para poder garantir a continuidade do programa. Só para você ter ideia, vamos lá. Eu vou lá para baixo. Durante o encontro com os pais, explicando o que era e tal, como é que funciona, diante dos vários temas importantes, com relação ao ensino de Libras, para essas crianças, Libras é linguagem de sinais. Ele falou da rescisão com o convênio que havia na antiga gestão, que foi firmado no valor de 4 milhões de reais e atendia 38 crianças. Então, 4 milhões de reais. E atendia quantas crianças? 8. 38. 38. Deixa eu falar. Aquele Edu Gaspar, Edu Gaspar, né? Jogador do Corinthians. É, exatamente. Irmão dele, Jean Gaspar, que foi candidato a deputado. Saiu da cidade agora, né? Agora ele já está em outra... Não tem circulado pelas ruas e avenidas. A gente entrevistou ele lá. Eu achei bacana, ele tinha um projeto, né? Uma ONG lá, criou uma ONG. De letra. São Barilo. São Barilo, toque de mestre. Toque de mestre, não é de letra não. Toque de mestre. Eles levantaram, eu levantei quando fui vereador lá, eu pedi o requerimentozinho, quanto que gastou. A prefeitura de Guarulhos deu para esses caras, deu. 26 milhões de reais. Quanto? 26 milhões de reais. Isso. Em dois, três anos. Era uma bala. E o que ele fazia? Era sambar e love o que ele fazia. Porque era um incentivo à prática esportiva de uma forma lúdica. Ou seja, a criança não pratica esporte e fica vendo um cara... Sabe, vamos jogar? Gente, vamos jogar tênis? Vamos. Então é o seguinte, criança, assim, ó. Isso, com a mãozinha. Como se fosse raquete. Raquete não tem. Borra não tem. Não tem quadra. Mas estamos incentivando a criança. A hora que ela pegar a raquete... Não! Entendeu? Ela vai destruir. Ó, basquete. Lúdico, lúdico. Fizem que estamos jogando basquete, está vendo? Aí a criançada fica... Cara, não. É triste, cara. Chega... Aí tinha um problema básico. Qual? Não tinha... Era separado. A Secretaria de Esportes não tinha verbo... Porque só pagava também uma pilha de funcionários. Certo? E não tinha onde... Dinheiro para arrumar o quê? A quadra. Para arrumar o Tomeuzão. Para arrumar o João do Pulo. Para arrumar o Fioravão Intervolino. Não tinha grana para fazer o básico. Aí a criança, motivada a praticar esporte, não tinha onde praticar esporte. Meu Deus. E aí, nós demos para o cá. Demo, demos, demos, demos. E ninguém dá dinheiro se não voltar um para o bolso. Ninguém dá. 26 paus. 26 milhões. As cívitas, o Instituto Cívitas. Pegaram, eu falo, eles pegam causa de criança. Que eles adoram criancinha. Pode ver que todo cara que diz que cuida de pobrezinho. Olha, eu vou cuidar dos pobres. É tudo milionário. Cara que tem empresa sem fins lucrativos, é tudo milionário. Uma vez eu falei com o dono de uma universidade. Falei, meu amigo, eu sou idiota. Porque sou pobre, porque eu fico tentando abrir uma firma para ganhar algum. A sua não tem fins lucrativos e você está rico. Milionário. Então, não dá para entender como é que funciona essa coisa. Na verdade, dá para entender. A gente entende. Como é que você pega uma grana dessas e enfia num projeto de libras, que é muito legal. Que poderia se estender até para as outras crianças. Que não tem problema de surdez, mas interagem com crianças que tem problema de surdez. Não é isso? E aí você estenderia. Meu, não é difícil fazer. O problema é que quando quer fazer 4 milhões para 38 crianças. Olha, Márcio Siqueira, é aquele jeitinho, né? A ajuda dos amigos. O Jean Gaspar e o Edu Gaspar estiveram várias vezes na secretaria. Esse projeto foi implantado, não por Jean. Jean capitaneou, claro. Mas quem levou esse projeto, quem fez a proposta foi o Edu Gaspar implantando. É interessante que logo na sequência, depois de mais ou menos 3 anos, Corinthians veio para cá, sumiu no Flamenguinho também. É tudo meio complicado, é tudo junto. Dá para entender. Quando você tem amigos no poder, as coisas facilitam muito a sua vida. Por falar em amigos no poder, o Rio de Janeiro está atravessando uma crise muito complicada com falta de conselheiros. Com cinco conselheiros presos e um afastado, o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro retorna nesta terça-feira às sessões plenárias. Para compor o plenário, a presidente interina Mariana Montebello convocou dois aditores substitutos para poder abrir a sessão, caso contrário, não teria ministros, ou seja, conselho suficiente para julgar e discutir nenhum, nada e nenhum assunto. Isto é uma vergonha, Maurício Siqueira. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Conselheiros sendo presos. Meu, que... Está difícil. O cara está lá, ou está roubando... Não, mas é que a gente acredita que está avaliando a conta, que está vendo tudo. Deixa eu te falar uma coisa. A gente acredita que funciona, Maurício. Ainda estou em uma paulada dessa, ninguém aguenta mais. Nós tivemos contas reprovadas pelo TCE de pelo menos oito prefeitos ao longo da história. No PT... Todas. Todas as contas. Nenhuma. Todos os anos. Da primeira conta do Eloy. Começou ali. Na primeira conta do Eloy. Veio vindo, veio vindo, veio vindo... Nenhuma conta da OERAPT foi aprovada pelo TCE. Eu pergunto. E aí vim para a Câmara a recomendação para que a Câmara, os vereadores, aceitando, em aceitando a orientação do TCE, reprovem as contas e aí o sujeito que está lá vai responder por improbidade administrativa, perde o cargo e os direitos políticos. Isso aconteceu? Não. Então, o TCE, Tribunal de Contas do Estado, analisa as contas de Guarulhos, vê que estão erradas, manda para a Câmara e a Câmara é soberana. E aí onde está a falha? A Câmara é soberana e vota não. E aprova a conta e o cara continua lá. A pergunta é, para que então o Tribunal de Contas? Não, é para irritar. É para matar o negro do coração. Não, você põe o juiz em campo e fala assim, olha o seguinte, aquele time vai ganhar de 4 a 0, tá? Eu vou fazer falta, mas você não acredita nada. Para que jogo? Para que? Então, chega a ser ridículo isso. E aí o cara vai lá e fica dando parecer, porque uma hora passa, né? Uma hora passa. Deixa eu falar uma coisa aqui, está acabando, né? Está acabando. Então, vamos lá. Nessa semana tem uma discussão forte lá na Câmara, que é o tal do Uber. É o PL 5587 de 2016, que está correndo agora, né? Vamos voltar. A discussão é do Uber. Nós vamos ouvir a população, nós vamos fazer isso aí. Amanhã nós vamos colocar a matéria da CPTM, ao longo da semana, dessa discussão nós vamos perguntar para o povo. Porque tem que perguntar, sabe para quem? Para o povo. O senhor quer táxi, o senhor quer Uber, o senhor quer os dois. É contra favor o Uber. É contra favor. O que eu sei é o seguinte, eu já fui motorista de praça. Eu tinha 23 anos, meu primeiro carro zero, fui um golzinho de praça. Táxi X, tá? Trabalhei, táxi X, tá? Táxi X, tá? Então, eu vou falar para vocês. É uma vida complicada, é? Não é? O pessoal fala do Uber romântico, né? Não, comprar um Uber que eu vou ganhar uma grana. Não, vai trabalhar para caramba. Só que existe uma diferença brutal, é onde? Na tarifa. O que o cara gasta 30 conto para ir de táxi, o cara vai com 12 cruzeiros de Uber. Eu tô chutando, mas é mais ou menos isso. Então, o que nós precisamos é saber o que o povo precisa, o que o povo quer, porque é o povo que deve decidir. Se ele quer andar com uma tarifa mais baixa, e aí faça as adequações necessárias entre um e outro para não haver concorrência de leal. É fácil, mas vamos criar problema. Vamos criar problema por quê? Sei lá, talvez o Uber não tenha tido muita conversa, né? Faltou alguém ajudar. Maurício Siqueira, só para finalizar, uma perguntinha aqui. Fazemos a sua análise. O projeto dos novos cargos vem para a Câmara da Semana, pela sua avaliação ou não? Hoje. Hoje. Até onde eu sei, hoje ele chega lá. Chega? 1.160 e poucos cargos. Então vai ser só avaliar na próxima, porque 48 horas... Não, se chegar hoje, aí delibera na quinta-feira. Na quinta-feira. Delibera, pode fazer a sessão extraordinária e votar. Nós estamos no começo de abril, isso vai ficar para maio. Maio. Fechado. 7h58, está terminando mais um programa do Pato em Debate. A você, muito obrigado pelo carinho prestido à audiência. Maurício Siqueira, vamos embora. O trem não perca amanhã, matéria da CPTM. É isso, posso falar a verdade? Sensacional. Vocês vão ver uma obra fantástica que Guarulhos está recebendo. E não é, ah, o governador... Não, é obrigação do cara, mas legal que veio. Está fazendo, está fazendo. Legal que fez, né? Fez o corredor de ônibus e agora fez a... Só falta um retorno. Falta um retorno. Mas a gente vai ter um trem que vai permitir ao Guarulhense ter acesso a 22 municípios com uma única passagem. Muito bem. Fim do Pato em Debate. Dona Cotinha, dona Fátima, dá bolo para o Kaique não. Siqueira. Até lá. Boa tarde. Até amanhã. Tchau. 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 Tchau.